E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma grande polêmica da internet, onde Alexandre Frota diz que namorado de Fátima Bernardes vai levá-la para morar em assentamento de 100 terras. Olha só, o namoro da apresentadora Fátima Bernardes, de 55 anos de idade, com o advogado Túlio Gadelha Sales de Melo, de 29 anos, está gerando grandes comentários na internet. Alexandre Frota foi um dos mais famosos que comentou a notícia. Gadelha, que é 26 anos mais novo que a apresentadora, é presidente da Juventude Socialista do PDT de Pernambuco, sua cidade natal. Engajado politicamente, o advogado apoiou os movimentos sociais, como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a FUP, Federação Única dos Petroleiros. Em seu Twitter, o empresário Alexandre Frota, líder do movimento contra a corrupção, comentou suas relações da apresentadora. Namorado da Fátima convence a apresentadora de ir morar em um assentamento sem terra e de entregar o seu dinheiro para o MTST, o Movimento dos Trabalhadores do Sem Teto, fecha aspas, fazendo uma referência à posição política de Gadelha. Frota também compartilhou imagens em que o advogado aparece em uma palestra da CUT, e prints das postagens que mostram o posicionamento político de Gadelha. Olha aí, galerinha, e você? O que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante. Eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Não se esqueça de deixar o seu like. Tchau, tchau!